É claro que sim, é claro que seria uma vitória. Aliás, lembra-se bem que eu sempre disse, a minha meta sempre foi aquela meta cautelosa e ambiciosa, em simultâneo, de quanto mais melhor. Evidentemente, nós não tínhamos representação no Parlamento Europeu, passando a ter o Francisco Pauperi eleito no Parlamento Europeu, é uma vitória. Se tivermos o Francisco Pauperi e a Filipe Pinto, ainda mais vitória é. Mas também não se esqueçam que o livre está a crescer e a afirmar-se no plano nacional. Ou seja, mesmo que duplicássemos os resultados, como eu disse há pouco, e isso por causa da configuração dos resultados gerais não permitisse a eleição, não deixaria de ser uma subida de um partido que, reparem numa coisa, acho que é a mensagem principal que do lado do livre podemos dar. Nenhuma conta para uma governação progressista em Portugal bate certo sem contar com o livre. Entre a esquerda, quem cresce é o livre. E o livre traz para Portugal uma família política europeia que ganha em países como os Países Baixos e a Dinamarca e isso é uma novidade importante para o nosso eleitorado. Mas devo dizer uma coisa em relação ao livre. Eu acho que o livre cresce em todas as eleições, todas as eleições, praticamente desde o início. É verdade que o livre não é um partido, até agora, que tenha tido crescimentos explosivos. Tem crescimentos graduais, substanciais e não volta atrás. E isso para nós é uma vitória, porque nós não estamos aqui para ser um fenómeno de curta duração. Nem estamos aqui para surfar a onda, às vezes, de controvérsias mediáticas ou outras do dia a dia. As pessoas veem que o livre não é um partido que esteja todos os dias a inventar uma polémica para lhes entrar pelas televisões adentro. É um partido que fala de soluções. É um partido que tenta, para cada eleição, apresentar-se da forma mais séria possível. Por exemplo, há muitos partidos que para as europeias nem sequer apresentam programa. Nós sempre apresentámos desde há 10 anos. Outros apresentam-se com manifesto, mas sem um programa europeu. Nós, aliás, temos um programa europeu nosso e outro da nossa família política dos verdes europeus. E é esse caminho que se faz caminhando. Portanto, certamente, nada a quem queremos é contribuir para o progresso e a energia no nosso país. Isso é porque estamos muito orgulhosos daquilo que fizemos e daquilo que dissemos. E estamos muito orgulhosos do que significa o livro, não só no plano nacional, mas também no plano europeu. E acho que esta campanha veio esclarecer precisamente porque é que o livro é diferente. E, portanto, estamos muito orgulhosos do que foi a campanha. E estaremos cá para comentar depois os resultados. Mas estamos confiantes e estamos muito contentes com o trabalho que fizemos. E, portanto, é motivo de orgulho. Porque ainda temos muita abstenção. Talvez este voto em mobilidade potenciou ainda a redução desta abstenção. Mas também temos que perceber que também não foi muito anunciado. Havia muitas pessoas que ainda não sabiam. Mas é certamente um mecanismo a estudar. Depois, eu considero que também houve uma consequência de falarmos sobre políticas europeias pela primeira vez. E vemos aqui um impacto de 5%, que ainda é bastante, no eleitorado. E, portanto, o que nós pedimos é, nas eleições europeias, falar de políticas europeias.